Ah ah, não tem pai, tu vai, vai Quer ver do Recife, anota a placa que é seu Maloca, eu te sou pra favela na missão, pronto pra missão Gostosa, ela gosta do jeito patrão, eu tô é xonatão Perdi moral e me saí da boca, fiquei com ela e falei na missão Acordonei essa da vida louca, mas a água dela eu não amo não Vai mostrar um pedido a minha pimp nesse rabetão, ela já tá louca Vai te aquecer a barriga, eu nunca vou falar não, vou tirar sua boca Vai mostrar um pedido a minha pimp nesse rabetão, ela já tá louca Ah ah, faixa, quer sentar, eu nunca vou falar não, vou tirar sua boca Vai mostrar um pedido a minha pimp nesse rabetão, ela já tá louca Ah ah, faixa, quer sentar, eu nunca vou falar não, vou tirar sua boca Ai, quer ver no beat, isso é só essa beat Minha pimp nesse rabetão Ima rica, eu te sou pra favela na missão, pronto pra missão Gostosa, ela gosta do jeito patrão, eu tô é xonatão Perdi moral e me saí da boca Fiquei com ela e falei na missão Acordonei essa da vida louca Mas a água dela eu não logo não Vai mostrar um pedido pra mim Pipe nesse rabetão Ela já está louca Faixa que é sentada Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar um pedido pra mim Pipe nesse rabetão Ela já está louca Faixa que é sentada Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Ela já está louca Faixa que é sentada Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Explodiu 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 Explodiu